Tudo bem? Hoje atursam pelas ruas de Apucarana, no Paraná. Eu vou na frente, e você, vem comigo? Tudo bem, meu povo? Já dá um like no vídeo, se inscreva no canal e chegamos oficialmente na cidade de Apucarana, que fica aqui no Paraná, tá bom? Pra você ter uma referência, né? Umas cidades maiores aqui em volta, tem Maringá, Londrina e Apucarana é onde estamos hoje e onde já tá rolando aí a nossa tour, né? Aquele famoso vídeo querido de que a gente mostra vários pontos da cidade, mostra como é, o que tem e muito mais. Essa aqui é uma das avenidas principais, né? Na verdade, ela já vem grudada da rodovia, né? E você pode entrar em Apucarana se atravessa tranquilamente a cidade aqui. A gente gravou ruas de Califórnia, né? Califórnia é uma cidade vizinha aqui, de Apucarana. No sentido que a gente tá vindo aqui, a gente acabou de passar ela, tá bom? E aqui é o centrinho de Apucarana, né? Aqui você já vê bastante pecuária, alta elétrica, a placa do Lions aí na praça. Aqui tem bastante loja de bateria, porque também tem as fábricas de bateria, né? As fábricas de acumuladores. Ficam tudo aqui na região, Apucarana, Califórnia, Marilândia do Sul. Bastante fábrica de bateria. Algumas marcas regionais aqui, que em São Paulo não são tão conhecidas, mas que aqui tem bastante. Aqui já tem concessionária, posto de gasolina, é o Hotel Matrix aqui, que é um hotel conhecido. Um dos melhores hotéis aqui. Inclusive é onde eu estou hospedado. E a gente vai virando aqui agora, pra conhecer um pouco da cidade, pra explorar a cidade, né? Eu já tô há três dias aqui, né? Eu tô a trabalho. E a gente, claro, aproveita sempre pra gravar e alimentar o nosso canal do YouTube, né? A você, muito obrigado pela audiência, por estar assistindo, compartilhando, curtindo, se inscrevendo no canal e muito mais. Obrigado mesmo, viu? Aqui já é uma ruazinha mais residencial, né? Mas aqui é o caminho do centro da cidade. Então daqui a pouco a gente já vê bastante loja, lugar bem agitado. Passei ontem à noite, um centro bem bonito, viu? Como é de praxe, né? A gente deixa um pouquinho a música subir, a galera aí curtindo as ruas aí. Daqui a alguns anos isso vai ser um material histórico muito grande, né? Pra todo mundo ver o que já mudou e muito mais. E vocês vão curtindo aí, enquanto aparecem algumas informações sobre a cidade por escrito também. Descer pra esquerda aqui, uma tapeçaria de esquina aqui, ó, bem bacana, bem... A casa é bem rústica, né? Acho que ela é antiga mesmo, né? E ficou com uma cara muito charmosa aí. Com temática e por ramo. Com as ruas bem residenciais, mas a gente já vê alguns prédios ali, já vê o centrão da cidade. Eu já vi em algum cantinho ali a cúpula da igreja Amapês. O posto de gasolina, pra quem tá vendo o vídeo próximo do lançamento agora, no janeiro de 2023, olha só, gasolina R$ 5,20, R$ 4,20, dizia o R$ 5,99. São os valores aqui do Paraná, você pode comparar com outro estado também, e muito mais. Mais um dia bonito aqui em Apucarana, um solzinho gostoso, que tá chovendo bastante, mas hoje a gente foi abençoado com um solzinho gostoso pra fazer essa gravação. Pode ser que o tempo vire mais tarde, costuma fazer umas manhãs bonitas, umas tardes bem chuvosas. Mas é assim mesmo, vambora. Hoje a gente tá já partindo pra outra cidade, saindo de Apucarana aqui, e vamos que vamos, tem muito mais Paraná pra você aqui no canal, fica ligado. E aqui já é o centro da cidade, uns hotéis, lotérica, farmácia, aqui é o terminal urbano de transporte, rodoviária. Ou até a praça ali. É Pirama e Bonu. De cara ainda dá pra via cruz, né? Na verdade não vai pra praça, na verdade é o cemitério municipal. Falando em cemitério, clica no card aí pra conhecer o maior cemitério do mundo, aí com personalidades famosas que fica lá na França. É o Pé-Lachaise. Foi uma experiência bem bacana aí, queria dividir com vocês. Vamos lá, foco. Retornamos aqui pra... pro centro, né? Pra... a avenida do centro. Vamos lá, o Lava Rápido aqui, né? Farmácia, roloja de roupas, né? O roloja de roupas confirma que estamos no lugar certo. Centro da cidade. Fábio, materiais para construção. O meu xará aí abriu essa loja. o Bazar Tupi. Centrinho bem tranquilo, né? São próximo das 10 da manhã. E aqui as duas maiores concorrentes juntas, a Casas Bahia e a Magaluna, Magazine Luiza aqui pertinho. Aí outras lojas aqui de roupas. Aqui já é o Firmo mesmo, aqui é o Cedrão mesmo. uma praça. Aqui a gente está contornando a praça da igreja agora. Vou fazer a volta aqui pra gente passar na igreja, né? Lojas Colombo. Aqui uma praça bem gostosa, viu? Uma cascatinha lá no fundo. Tá dando pra ver? Aqui Caxia Econômica Federal. Mercadão dos Óculos. Tem de tudo, assistência por celulares. Esporte Center. Conquitaú. Lá no final, lá na Lojas Pernambucanas. E vou contornar aqui pra gente vir por uma rua de frente pra igreja. Estacionamento Acucarana. Nissei, que é uma rede de farmácia bem famosa aqui. Tem muita, muita, muita curitiva. Você vai encontrar bastante. E agora eu vou virar a esquerda aqui. A gente vai dar de frente com a igreja matriz de Acucarana. pra fechar o vídeo com chave de ouro. Olha lá. Legal quando a igreja fica de frente com a rua, né? Igual na Califórnia. Você tem uma visão muito linda da igreja. Você vem vindo de longe e já vai conseguindo ver a igreja. Show de bola, né? Uma praça bem grande na frente. Igreja Matriz de Acucarana. Não tem nenhuma identificação, mas na internet a gente localiza e coloca as informações pra você aí. Muito mais. Bacana demais. Essa é a cidade de Acucarana. tá bom? Mais uma aí pra nossa compra. Beleza, galera? Já ficando por aqui. Te espero no próximo vídeo aqui no nosso canal Vou Na Frente. Tchau.